E aí pessoal, e sejam meninos a mais um vídeo aqui do Gustavo E hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um layout E hoje, no vídeo de hoje, estou trazendo pra vocês um layout de push Do centro de vila level 8 Que foi decidido lá por uma votação democrática lá no meu grupo do Facebook Que você vai poder tá entrando nele aí pelo link da descrição Estou aceitando todo mundo lá, acho que a gente já chegou a mil membros Tem bastante gente mesmo Então entra lá e você vai estar participando das votações Então pessoal, hoje eu vou estar construindo um layout de push pra você ver oito como eu disse Então bora lá né Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades Pessoal, lembrando, é um layout de push, então o foco não é conservar recursos Se você quer um layout que quer conservar recursos e pushar O que eu recomendo pra vocês é um layout híbrido Que eu já fiz um vídeo ensinando E tá lá na playlist de layouts Então é só você acessar lá, que você vai achar Então pessoal, espero que gostem Como eu disse, se inscreve no canal, deixa seu like e falou E tá lá na playlist 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí